É assim que Deus faz Espírito Santo Eu não quero mais viver Longe da Tua presença Meu Senhor, hoje quero voltar Voltar ao início de tudo De quando eu era feliz Sentia a Tua presença caminhava Ali no Seu jardim Te encontrava todo dia Mas me perdi, Senhor, no caminhar Tentei andar sozinho na aventura Dessa vida foi só ilusão Confesso que andei perdido, sim Mas hoje eu Te devolvo um coração Arrependido de tudo o que fez Quero voltar, Senhor, para os Teus rios Voltar, Senhor, para os Teus rios Me molhar, me lavar Me ensinar, me inspirar E arde outra vez no meu coração Me molhar, me lavar Me ensinar, me inspirar E arde outra vez no meu coração Só os livros Só os livros Só quem tá livre Só quem tá livre pra se alingar na presença de Deus Só quem reconhece Que os braços do Senhor estão abertos pra ti Pra te acolher, pra te receber Eu não sei onde você está agora E eu não sei onde está chegando esse som agora Eu sei que onde está chegando o som dessa música, dessa canção Está chegando também o poder do Espírito Santo de Deus O poder do Senhor pra te dizer Eu Te aceito de volta Eu Te recebo de volta Eu Te abraço com os meus braços de amor Se tem dúvida disso Se tem dúvida que Deus está nesse lugar Abençoando a sua história Então, meu irmão Se alegra da presença do Espírito Santo Vamos, Senhor Dança Joga essa mãozinha pro céu Eu quero todo mundo pra cima, agora vem Um, dois, três, quatro De braços avanços quero te receber Eu Te abraço com os meus braços De braços abertos quero te receber Filho, eu estava esperando você Pra mim você é tudo De braços abertos quero te receber Filho, eu estava esperando você Pra mim você é tudo O Senhor te diz Que eu sonhei um dia Eu, 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 eu Eu, eu, eu Se alegra com toda a força, meu irmão Que noite é essa? Joga os seus dois braços pro céu Rasga o seu coração na presença dele Ele está aqui Eu não quero mais viver Longe da tua presença, meu Senhor Te quero voltar Voltar ao início de tudo E quando eu era feliz Sentia a tua presença Eu me avali no seu jardim Te encontrava todo dia Mas me perdi, Senhor, no caminhar Tentei andar sozinho na aventura Eu fui só ilusão Confesso que andei perdido, sim Mas hoje eu te devolvo um coração Arrependido, prostrado Quero voltar ao início de tudo Quero voltar, Senhor, para os teus rios Voltar Agostar o seu coração Me morra, me lava, me ensina, me inspira E arde Aleluia Me morra, me lava, me ensina, me arde E arde Outra vez Outra vez Com fogo Com fogo Me morra, me lava A glória da segunda casa Deus é glória Me morra, me lava, me ensina, me inspira Deus 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 Me leva Me ensina E arde Oh, fogo E arde Outra vez No meu coração Vem, vem E arde Outra vez No meu coração Vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem E arde Outra vez No meu coração E arde Outra vez no meu coração Deus, Deus, guiar-te Outra vez no meu coração Espírito Santo de Deus Espírito Santo de Deus Guia a minha vida pro destino certo Tentei o meu caminho Mas nem cheguei perto de acertar Viajei à noite sem farol Meu Pai Não te quero mais de longe Vem mais perto Refresca o calor deste deserto Refrigera minha alma Oh, Deus Escuta o meu clamor, meu Pai Vou resumir o que me aconteceu Tentei navegar sozinho E eu não conhecia o mar e não falguei Bati nas pedras do caminho e afundei Envolve a minha vida agora Em laços de misericórdia E arrasta meu barco pra um lugar Seguro e fica lá Comigo pra sempre Guia Guia A minha vida pro destino certo Tentei o meu caminho Mas nem cheguei perto de acertar Viajei à noite sem farol Meu Pai Eu não te quero mais de longe E venho mais perto Refresca o calor deste deserto 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 DryreEC for enviar sozinha Tentei navegar sozinho Eu não conhecia o mar e naufraguei Parti das pedras do caminho e afundei Envolve a minha vida agora Em laços de misericórdia E arrasta meu barco pro lugar Seguro, fica lá comigo Pra sempre Pra sempre Pra sempre Tentei navegar sozinho Eu não conhecia o mar e naufraguei Parti das pedras do caminho e afundei Envolve a minha vida agora Em laços de misericórdia E arrasta meu barco pro lugar Seguro, fica lá Comigo, fica lá comigo Pra sempre 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 Eu não conhecia o mar e naufraguei De Deus De Deus De Deus pra sua história Aleluia Pra sempre Pra sempre De Deus Pra sempre Eu Pro caminho Eu confio Eu confio E Deus De Deus Cuidar 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 de mim E o seu melhor O melhor Está por vir Eu sei que é o melhor É o melhor O melhor Pra mim Mesmo sem entender Mesmo sem entender Mesmo sem entender Mesmo sem entender Eu sei que é o melhor pra mim Mesmo sem me entender Joga os seus braços pra ele como uma criança Nós estamos aqui no seu colo, Pai Nós não entendemos muitas coisas Mas nós confiamos naquele que é poderoso Pra fazer infinitamente mais A dor é grande Mas a confiança É maior do que a dor Confiamos em ti, Senhor Eu sei que é o melhor pra mim Mesmo sem entender Desfruta dessa presença O amor doce Nos transforma Aleluia Mesmo sendo assim Pobre pecador Mesmo sendo falho Mesmo sem merecer Deus me ama Se eu estou forte Se eu estou de pé Se eu estou fraco Se eu estou caído Ele não deixa de me amar Ele não deixa de me amar Sem o seu Sem o seu perdão O que seria de mim? Deus me ama Deus me amou tanto E entregou o seu Filho Pra morrer em meu lugar Seu amor é tão grande Seu amor é tão grande Incondicional Ele está sempre de braços abertos pra mim E faz acontecer Quando o homem diz Que não tem como acontecer Ele faz Pra que todos saibam que Ele é Deus É assim que Ele trabalha Mesmo sendo assim E a sua vida E a sua vida é fruto Desse amor de Deus A sua casa é fruto Desse amor de Deus Mesmo sendo falho Porque não é por óculos É pela fé Não é porque merecemos É porque Ele nos amou primeiro Se eu estou forte Se eu estou de pé Se eu estou fraco Se eu estou caído E Ele não Sem o seu amor Sem o seu perdão Inserir-lhe a ti Deus me amou tanto E entregou o seu Filho Levante os seus braços pro céu Agradece por esse amor Desfruta Aleluia Deus me amou tanto Deus me amou tanto E o seu amor é tão incondicional Deus me amou tanto Que Ele está sempre De braços abertos pra mim Deus me amou tanto Deus me amou tanto É tão grande Incondicional Deus me amou tanto Ele está sempre Todo dia Todo dia Dia, 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 dia Oh! Esse amor é maravilhoso O amor que nos tira De uma situação de derrota Que nos coloca Em uma situação de vitória Ele contraria tudo O homem diz que não Deus diz que sim O homem diz que nós já perdemos Deus diz Eu te entrego a vitória Aleluia Tudo por causa do amor Que nós somos frutos Do amor de Deus Aleluia Aleluia Deus me amou tanto E o seu amor é tão grande E conde Oh, meu irmão, pelo amor de Deus Grita isso aí Oh, meu irmão, pelo amor de Deus Deus me amou tanto E o seu amor é tão incondicional Deus me amou tanto Deus me amou tanto E Ele está sempre De braços abertos pra mim De braços Ah, 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 ah O meu irmão, pelo amor de Deus O mundo nos pede respostas As pessoas nos pedem respostas Todo mundo quer saber como é que nós vamos fazer Para resolver aquele problema que está destruindo a nossa vida E nosso problema vira conversa nas rodas As pessoas dizem, como é que ele vai fazer agora? Agora não tem mais jeito, está acabado E de certa forma, as pessoas até se alegram Na verdade é que nós não temos essa resposta Porque nós não sabemos como é que Deus vai fazer Como ele vai fazer? A gente não sabe A única coisa que nós sabemos, a única certeza que nós temos É que de repente Deus vai fazer um grande milagre na nossa história Nós vamos viver coisas extraordinárias no nome de Jesus A única resposta que nós temos para as pessoas É essa resposta aqui A resposta é que eu vivo de milagres Dessa vez vai ser mais um milagre Eu não sei como Deus irá fazer Mas eu sei vai ser perfeito Como tudo que eu faço Não, não há lugar Não há lugar Não há lugar melhor Que o lugar que eu sinto Que o Senhor está É só nesse lugar É só nesse lugar Que o medo perde a vez E dá lugar a fé Capaz de me levar Capaz de me levar A paz Que serve todo entendimento Quem vê de fora Não vai ser mais um milagre Não entende Como é que eu ainda estou de pé A paz A paz Como eles Conseguiram A resposta é que Eu vivo de milagres Dessa vez vai ser mais um milagre Eu não sei como Deus irá fazer Mas eu sei que vai ser perfeito Como tudo que Ele faz Que bom Não há lugar Não há lugar melhor Que o lugar que eu sinto Que o Senhor está Só nesse lugar O medo perde a vez E dar lugar A fé Capaz de me levar A paz Que é certo e todo Entende Afeto Quem vê de fora Não entende Como é que estão de pé Como eles conseguiram A resposta é que Eu vivo de milagres Dessa vez vai ser mais um milagre Eu não sei como Deus irá fazer Mas eu sei que vai ser Perfeito Perfeito Como tudo Que Ele faz Tudo A resposta é que A resposta é que Eu vivo de milagres Dessa vez vai ser mais um milagre Eu não sei como Deus irá fazer Eu não sei como Deus irá fazer Mas eu sei que vai ser Perfeito Perfeito Como tudo 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 A resposta é que Eu vivo de milagres Dessa vez vai ser mais um milagre Eu não sei como Deus irá fazer Mas eu sei Para ser mais um milagre Deito Como Tudo Que Ele Faz Que eu amo vocês Sejam cheios do Espírito Santo Aleluia Jesus pode escrever a sua história de novo Olha o que Ele fez comigo A chance de dar tudo errado Era tudo o que eu tinha em mim Mas olha o que Ele fez comigo No olhar eu carregava um pouco de morte E a minha festa tava tão vazia de sorris E quando eu pensei Que o rio ia secar Olha o que Ele fez Comigo E vai fazer assim com a sua família Um dia já cansado eu disse Pai não quero ser mais prisioneiro da maldade Ele me chamou de filho Pedir perdão Pedir perdão Me humilhei Chorei Como eu chorei Ele foi fiel comigo Arrancou aquela tristeza Que doía Me levou com o seu sangue Perdoou A minha festa agora é cheia de sorriso Olha o que Ele fez Comigo E vai fazer assim contigo Ele é meu melhor amigo Viver com meu Jesus é lindo Junte suas forças E clame a Deus Ele escuta o grito Do seu fraco coração Eu não tinha nada E agora eu tenho vida E uma história nova e linda Escrita pelo dedo de Deus Escrita pelo dedo de Deus E uma história nova e linda, linda Escrita pelo dedo de Deus Escrita pelo dedo de Deus Um dia já cansado eu disse Pai, não quero ser mais prisioneiro da maldade E ele me chamou de filho Pedir perdão, me humilhei Chorei como eu chorei E ele foi fiel comigo Arrancou aquela tristeza que doía Me lavou com o seu sangue Perdoou A minha festa agora é cheia de sorriso Olha o que ele fez comigo Vai fazer assim contigo E ele é meu melhor amigo Viver com o meu Jesus é lindo Junte suas forças E clame a Deus Ele escuta o seu fraco Eu não tinha nada E agora eu tenho vida Uma história nova e linda Escrita pelo dedo de Deus Uma história nova e linda, linda Escrita pelo dedo de Deus Uma história nova e linda, linda Escrita pelo dedo de Deus Uma história nova e linda Escrita pelo dedo de Deus Oh, 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 oh Escrita pelo dedo de Deus Levante suas mãos pro céu E recebe a unção Que é derramada do altar Recebe a unção poderosa do Espírito Santo Só Deus pode escrever a sua história mais uma vez O homem não pode fazer isso Só Deus pode fazer isso Ele escreve uma história de vitória Pra quem está derrotado Não importa a situação Que o homem seja vivendo Deus é poderoso Pra fazer coisas novas na sua vida Em nome de Jesus Junte suas forças E clame a Deus Ele escuta o grito Do seu fraco coração Eu não tinha nada E agora eu tenho vida Uma história nova e linda Escrita pelo dedo de Deus Uma história nova e linda Escrita pelo dedo de Deus Uma história nova e linda Uma história nova e linda Linda, 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 linda Escrita pelos dedos De Deus Eu... Você não pode Ficar zanzando por aí Você só pode Se for zanzar perto de mim A gente zanza E você bem guardado em mim O inimigo Está rodando ao derretar Bate na porta É o pecado, quero entrar Bota na cara dele Você não pode ignorar Que a sua carne A carne gosta de pecar Mas se lancha Eu sou o Espírito Santo E eu tenho chão Eu sou o Espírito Santo E eu tenho chão Eu sou o Espírito Santo E eu tenho chão Eu sou o Espírito Santo E eu tenho chão Você não pode ficar zanzando por aí Você só pode se for zanzar perto de mim A gente se aja perto e você tem guardado em mim O inimigo está rondando ao derretor Bate na porta, é o pecado quer entrar Porta na cara dele, você não pode ignorar Que a sua carne, baby A carne gosta de pecar Mais vigilância Eu sou o Espírito Santo e eu tenho si Eu sou o Espírito Santo e eu tenho si Eu sou o Espírito Santo e eu tenho si Eu sou o Espírito Santo e eu tenho si Tiago, capítulo 4, versículo 5 Você não pode ficar zanzando por aí 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 Existem certas situações Difíceis de suportar Olhamos pra um lado e não Ninguém pode ajudar Tudo parece impossível O mar quer nos afogar As ondas vêm e querem derrubar A nossa fé e nos levar ao desespero E a nossa mente humana Pensamos que o nosso problema é grande Que esquecemos a grandeza de Deus Desanimados de clamar Pensamos que Ele não ouviu E então Dá uma vontade de chorar E eu sei Não dá mais pra aguentar Eu olho pro alto Vem o socorro Meu Deus pode fazer Muito mais Ele te ouvi Cristo te ouvi Escuta as suas orações Ele vai te atender Deus do impossível Tudo é possível Eu basta crer Que Deus pode fazer Infinitamente mais Infinitamente mais Levanta sua mão Levanta sua mão e toma posse Dessa palavra Ele pode realizar na sua vida Ele pode transformar a sua história Ele pode realizar o que você pede E tudo o que você pensa O Deus Todo-Poderoso Não tem limite naquilo que Ele promete Ele não tem limite de jeito nenhum Ele é Deus Aleluia Ele está aqui essa noite Aleluia Existem certas situações Difíceis de suportar Olhamos pra um lado e não Ninguém pode ajudar Tudo parece impossível O mar quer nos afogar As ondas vêm e querem derrubar A nossa fé E nos levar ao desespero Nós pensamos que o nosso problema é grande Que esquecemos da grandeza de Deus Ele é Deus Desanimados de clamar Pensamos que Ele não ouviu E então Dá uma vontade de chorar Eu sei Não dá mais pra aguentar Eu olho pro alto Vem o socorro Meu Deus Meu Deus Pode fazer Muito mais Ele te ouve Ele te ouve Cristo te ouve Cristo te ouve 源 Escuta as suas orações E Ele vai te atender Deus no impossível Tudo é possível Tudo é possível Basta crer Que Deus pode fazer infinitamente mais Ele te ouve Cristo te ouve Te ouve E escuta as suas orações E Ele vai te atender Deus no impossível Tudo é possível Massacre Que Deus pode fazer Infinitamente mais Meu Deus pode Fazer Infinitamente mais Infinitamente mais Ah Alguém aqui que pode glorificar O nome daquele que pode fazer Infinitamente mais É A CIDADE NO BRASIL E aí, como é que você vai fazer? Onde está o seu Deus? Vamos ver se Ele pode te livrar agora Daniel, a esperança acabou junto com você Essa cova é o seu fim, era o que os inimigos esperavam Mas meu Deus mandou seu anjo forte E fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano algum Passei a noite nessa cova Mas estou saindo vencedor E os meus inimigos foram destruídos Na armadilha que eles prepararam pra mim Oh, 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 oh Ele livra e salva Paginais de maravilha do céu e na terra Eu sou mágico que vem ser O Deus e Daniel é o meu Deus O Deus e Daniel é o meu Deus E aí, como é que você vai fazer? Onde está o seu Deus? Vamos ver se Ele pode te livrar agora Daniel, a esperança acabou junto com você Essa cova é o seu fim, era o que os inimigos esperavam Mas meu Deus mandou seu anjo forte E fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano algum Passei a noite nessa cova Mas estou saindo vencedor E os meus inimigos foram destruídos Na armadilha que eles prepararam pra mim Oh, 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 oh Ele livra e salva Paginais de maravilha do céu e na terra Eu sou mágico que vem ser Oh, oh, oh O Deus e Daniel é o meu Deus 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 Paginais de maravilha do céu e na terra E salva Paginais de maravilha do céu e na terra Eu sou mágico que vem ser O Deus e Daniel é o meu Deus O Deus e Daniel é o meu Deus Oh, 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 oh Ele livra e salva Paginais de maravilha do céu e na terra E eu sou mágico que vem ser O Deus e Daniel é o meu Deus O Deus e Daniel é o meu Deus Senhor, eu nasci pra te chamar de Deus Eu nasci pra te chamar de Pai E andar do seu lado Senhor, beijo o ventre da minha mãe Senhor, beijo o ventre da minha mãe Eu sou o povo exclusivo seu Eu sou abençoado Se vivo obediente Mas todo dia o pecado vem Me chama Todo dia as propostas vêm Me chama Todo dia vêm as tentações Me chama Todo dia o pecado vem Mas eu escolho Mas eu escolho Deus Eu escolho ser amigo de Deus Eu escolho Cristo todo dia Já morri pra minha vida E agora eu vivo a vida de Deus Mas eu escolho Deus Eu escolho ser amigo de Deus Eu escolho Cristo todo dia Já morri pra minha vida E agora eu vivo a vida de Deus Senhor Eu nasci pra te chamar de amor Eu nasci pra te chamar de Pai E andar do seu lado Senhor Beijo o ventre da minha mãe Eu sou o povo exclusivo seu E eu Eu sou abençoado Se vivo obediente Mas todo dia o pecado vem Mas todo dia o pecado vem Me chama Me chama Todo dia as propostas vêm Me chama Me chama Todo dia vêm as tentações Me chamar Todo dia o pecado vem Mas eu escolho Deus Eu escolho ser amigo de Deus Eu escolho Cristo todo dia Eu já morri pra minha vida E agora eu vivo Deus Mas eu escolho Deus Eu escolho ser amigo de Deus Eu escolho Cristo todo dia Já morri pra minha vida E agora eu vivo a vida de Deus Mas eu escolho Deus Eu escolho ser amigo de Deus Eu escolho Cristo todo dia Já morri pra minha vida E agora eu vivo a vida de Deus Eu escolho